Hoje a gente vai falar sobre formatação condicional aqui dentro do Google Sheets. Eu vou mostrar para vocês quatro tipos de formatação condicional que a gente consegue fazer aqui. Então a gente vai começar mostrando a formatação condicional para texto, depois para valores numéricos e tem algumas opções bem interessantes, e depois a gente vai fazer duas formatações extras, que são formatações de certa forma e especiais, que a gente consegue criar uma função tanto para formatar ali inteira, baseada em uma única condição, e também algo muito legal que a gente já ensinou aqui no canal, que é como você destaca valores duplicados usando uma função dentro da formatação condicional. Então é uma aula bem completa, onde você vai dominar todos os tipos de formatação para usar na sua planilha. Então como essa aula está completa, já não esquece de deixar o seu like e principalmente se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda a gente demais, beleza? Lembrando que essa aula aqui é uma aula do nosso curso de Google Planilhas. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado, caso você tenha interesse em querer aprender um pouco mais sobre Google Sheets, se você quer dominar essa ferramenta também do absoluto zero, beleza? E o link para você fazer uma cópia dessa base de dados aqui também vai estar disponível na descrição. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser dar um zoom na minha planilha, porque eu quero mostrar para vocês etapa por etapa. Repara aqui, para todas as minhas tabelas, a gente tem alguns valores pré-definidos, ou seja, eu tenho valores que eu sei que eu consigo fazer alterações, como aprovado e reprovado, e eu tenho somente dois deles. Eu tenho aqui valores que são realmente numéricos, então não são textos. Repara aqui, por exemplo, porque está o 25 e não o RS 25, né? Então não limitei o valor em texto, ele está formatado como moeda. E a mesma coisa para as outras tabelas também. E todas elas têm aqui cabeçalhos. Então é interessante que você tenha uma base de dados bem construída e visualmente bem feita para você conseguir não só aplicar a formatação condicional, mas mexer na sua planilha no geral. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar os dados onde eu quero aplicar essa formatação condicional. Por isso, a gente vai começar aqui com valores em texto. Depois de selecionar, você vai ter que vir aqui na guia formatar e vai ter uma opção lá embaixo chamado formatação condicional. No modelo novo do Google Sheets, as regras de formatação condicional agora ficam todas na direita, tá? A mesma coisa se você precisar fazer, por exemplo, uma validação de dados. A gente já tem aqui, então, pré-selecionado o nosso intervalo. E a parte mais importante aqui é onde nós temos regras de formatação. Aqui é onde vai aplicar a condição para aquela formatação condicional. Portanto, formatar, células, se... E aqui vai ter uma lista suspensa para você escolher. Como a gente está trabalhando com texto, repara que eu tenho aqui aprovado e reprovado. Então, aqui no meu caso, eu vou querer formatar somente a minha coluna C. Porém, eu selecionei de B5 até C14. O texto que contém vai pegar somente aqui da minha coluna C. Mas se você preferir, pode selecionar somente de C5 até C14, ok? Não tem problema você selecionar outras células ali adjacentes. E eu vou escolher aqui, então, o texto contém. A partir daqui, a gente pode colocar, então, valor ou fórmula nessa caixinha que ficou abaixo da nossa lista. Para isso, eu vou colocar, então, aprovado. Repara aqui, quando eu termino de digitar aprovado, ele já fez uma formatação ali, me deu uma prévia logo ao lado de como que está a nossa formatação condicional no momento. Então, você coloca o texto e ele já dá esse retorno aqui para você. E eu já explico para vocês por que é mais interessante você usar uma formatação condicional do que você mexer nesses dados ali ou pintar as células manualmente. A gente tem aqui, então, estilo de formatação. Isso aqui é justamente onde você vai mexer na estilização daquela formatação condicional que você aplicou. Então, eu vou dar um clique aqui. E aqui eu tenho, então, os estilos por padrão, tá? Então, aqui no caso, a gente tem aqui o verde, amarelo, vermelho. Tudo vai depender de como você vai manipular a sua base de dados. Eu vou deixar aqui no padrão só para exemplificar para vocês. E a gente vai aplicar mais uma vez, só que criando uma personalizada. Dei aqui um concluído e repara que a gente já tem aqui a formatação condicional. Antes aqui da gente testar se realmente deu certo, eu vou fazer o mesmo processo. Vou selecionar a minha base de dados e vou adicionar uma nova regra. Dessa vez, a gente vai fazer para reprovado. Então, eu repito o processo aqui em texto contém e em valor ou fórmula. Eu vou colocar desta vez reprovado. Mas eu quero algo personalizado. Então, eu vou alterar aqui e vou querer formatar de uma outra forma. Eu coloquei aqui o vermelho um pouco mais claro, justamente para ficar ali no reprovado. Vou fechar aqui as minhas regras de formatação condicional. E a gente já tem aqui todo mundo que está aprovado em verde e reprovado em vermelho. E reprovado em vermelho. Só que repara o seguinte, eu vou trocar aqui, por exemplo, Rafaela para aprovado. Dei aqui um enter e automaticamente ele aplica essa formatação condicional para a gente. Então, essa é a vantagem de você fazer uma formatação condicional ao invés de alterar esses valores manualmente. Só que além de texto, a gente também consegue fazer essa formatação condicional para valores numéricos. Inclusive, a gente tem bem mais opções para números do que para outras coisas. Selecionei aqui a minha base de dados e vou repetir o processo vindo em formatar e formatação condicional novamente. Descendo um pouco aqui a nossa lista suspensa, você vai ver que tem algumas opções, como maior que, maior ou igual a. E tudo isso vai depender de como que está a sua base de dados. Se você estiver usando a mesma base que a gente está usando aqui, então você vai conseguir replicar. Mas se eu estiver usando uma base diferente, é importante se atentar nas opções que você vai escolher. Aqui no meu caso, eu vou escolher a opção menor ou igual a. Escolhi aqui, então, esse estilo de formatação e eu vou colocar aqui, então, 25. Então, repara que ele está pegando todos os valores que têm 25 reais ou menos. Só que como aqui está 25, a gente tem aqui uma coluna onde nós temos a porcentagem. Então, obviamente, todos esses valores são menores que 25, porque a porcentagem é de 0 até 1. Para isso, eu vou alterar aqui no meu aplicar intervalo. Então, eu venho aqui no meu intervalo, apago onde está o G e coloco somente o F. Ou seja, ele vai fazer aqui da minha coluna E até a minha coluna F. E aí, quando eu dou um clique fora, ele vai deixar formatado somente ali. Se você quiser, você pode deixar tudo somente para a coluna F. Então, ao invés de selecionar a sua base de dados, você pode simplesmente selecionar a coluna. E aí, pronto. Nós já temos, então, todo mundo que fez 25 reais ou menos, ou todos os itens que representam 25 reais ou menos, eles já estão aqui marcados. Eu vou alterar aqui para uma fonte amarela, deixar o fundo da nossa célula amarelo. E a gente já tem aqui a nossa formatação condicional. Então, você também consegue trabalhar com valores numéricos aqui dentro. Só que tem outras regras de formatação bem interessantes. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, somente a nossa coluna, onde nós temos aqui porcentagem. E a gente vai aplicar uma outra formatação condicional. Só que repara que aqui em cima nós temos cor única, que é isso que a gente está mexendo tanto para texto, números, enfim. Só que a gente também tem aqui escala de cores. Então, quando você clica aqui em escala de cores, repara que automaticamente ele está colocando o menor valor, baseado em todos os valores selecionados naquela coluna, com a cor um pouco mais forte. E você pode também alterar a estilização da sua escala de cor. Então, aqui no nosso caso, como eu disse para vocês, ele está pegando o menor e colocando uma cor mais realçada. Se alterar aqui, por exemplo, na visualização, e eu quiser que seja algo um pouco mais vermelho, para dar uma sensação de negatividade, ele já vai colocar aqui para a gente justamente o 10% como valor mais vermelho, porque ele é o menor valor que a gente tem aqui. Além disso, você tem outras formatações interessantes. Você pode aplicar ali um ponto mínimo, médio ou máximo. Não é tão interessante, quando a gente mexe em escala de cores, fazer essa alteração dos pontos mínimos, máximos, médios, enfim, porque a gente já tem dentro essa visualização padrão. Do contrário, é interessante que você use o cor única e ele consiga fazer uma formatação um pouco mais apropriada para você. Eu vou apertar aqui em concluído e vou fazer algumas alterações para vocês entenderem como que funciona na prática a escala de cor. Ele está pegando aqui o menor valor, no meu caso 10%, que é o menor valor que a gente tem na tabela, e todos os valores que forem iguais a 10%, ele vai deixar exatamente a mesma cor. O valor que a gente tem aqui, maior, que no caso é o 100%, ele vai deixar branco, justamente porque a gente configurou isso na nossa escala de cores, então ele está deixando o menor mais escuro. Porém, se eu alterar aqui, por exemplo, para 35%, ele já vai alterar e vai deixar essa cor um pouco mais clara. Eu vou alterar os outros dois valores aqui, por exemplo, como 50%, e aqui eu vou colocar somente 23%. Quando eu dou um Enter, toda a escala de cor mudou. Então, o nosso valor que está em branco aqui é justamente o 70%, porque ele passou a ser o maior valor baseado na nossa seleção da coluna G, que a gente aplicou essa formatação condicional. Então, o Google Sheets sempre leva em consideração o maior valor baseado na sua seleção. E aí sim, você pode mexer no ponto médio, mínimo e máximo, caso você não queira que tenha essa atualização automática de acordo com o maior valor lá. Só que nós temos outras duas opções bem interessantes aqui, que é sobre como você formata a linha inteira e como você destaca valores duplicados. Nesse caso, para esses dois exemplos, a gente vai usar uma formatação condicional, só que usando uma função dentro dessa formatação. Então, a gente vai conseguir criar uma fórmula personalizada para aplicar essa formatação condicional. Tanto para formatar a linha inteira como para destacar valores duplicados, a gente tem vídeo aula aqui ensinando um passo a passo sobre cada um, mas eu vou replicar esse passo a passo aqui, porque isso aqui é para ser uma aula completa sobre formatação condicional. No Google Planilhas. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é formatar a linha inteira. E aí, como eu preciso formatar a linha inteira, eu preciso selecionar toda a minha tabela. Então, eu peguei aqui de I5 até a K14. Então, a gente consegue fazer essa formatação condicional aqui. A gente vai adicionar, então, a formatação, clicando em formatar e formatação condicional. E a gente vai ter que trocar aqui de regras de formatação. Vamos descer tudo e vamos escolher essa opção, como a fórmula personalizada é. A partir de agora, a gente vai literalmente criar uma função, fórmula, aqui dentro da regra de formatação condicional. Então, eu coloco aqui o sinal de igual, afinal, eu estou começando uma fórmula ou função aqui no Google Planilhas, e eu vou escolher aqui qual que é a minha primeira célula que tem um valor que eu quero que seja baseada nessa formatação. No nosso caso, a gente tem aqui a coluna de status, onde eu tenho a informação de que está vendido ou se está em estoque. Portanto, vendido e stock. Eu quero que toda vez que apareça como vendido, ele fique para a gente esse mesmo verde que ele está como padrão. E se for em estoque, eu quero que ele apareça em amarelo. Então, a primeira célula que a gente tem aquele valor, que é a célula que pode ter essa formatação, antes da gente aplicar para todas as outras, é a minha célula K5, ou seja, ele está aqui na minha coluna K e na minha linha 5. Então, eu vou colocar aqui igual K5, ok? A gente vai especificar para ele qual que é a primeira célula que tem o valor. Então, toda vez que essa minha célula for igual a um texto, e no caso, o texto que a gente vai colocar aqui é vendido, então, toda vez que a K5 for vendida. Só que repara que, nesse caso, ele fez metade certo, porque ele colocou aqui na minha coluna de produtos. Portanto, apareceu os itens em verde que estão como vendidos. Só que eu quero que isso apareça para a linha inteira. E é aqui que vem algo muito interessante. O pulo do gato, o truque para você formatar a linha inteira, está em trancar somente a coluna. Então, você vai colocar um S cifrão somente atrás da letra. E pronto, repara que ele já aplicou aqui para todo mundo que está como vendido, e ele aplicou essa formatação condicional justamente para a linha inteira. Eu vou dar aqui um concluído, vou fechar aqui a minha tela de regras de formatação condicional, e eu vou alterar aqui o meu item 6 para vendido. Coloquei aqui, então, vendido, dou o Enter, e repara que, automaticamente, ele formatou não só a minha célula, mas também a linha inteira. E nada do que está externo ao que a gente selecionou da nossa tabela de dados é formatado, e sim somente tudo que está dentro da nossa tabela, beleza? Então, você consegue fazer essa formatação. A gente vai fazer mais uma vez, só que dessa vez para estoque, e é importante que você vá replicando na planilha também. Então, a gente volta em formatar, e aplica novamente uma formatação condicional. Eu vou em adicionar uma nova regra, e a gente vai trocar para a fórmula personalizada E. Lembrando que, como é fórmula ou função, a gente vai começar com o sinal de igual, e colocar sempre a primeira célula que tem um valor, que pode ter uma formatação condicional aplicada, que é a nossa K5. Então, toda vez que a minha K5 for igual ao texto estoque, lembrando que, falando de texto, você precisa colocar obrigatoriamente entre aspas. Depois disso, é só você trancar ali somente onde está o K, ok? Ou seja, somente a coluna. Ele está todo verde, porque ele está aplicando aqui um padrão, mas a gente vai trocar aqui para esse amarelinho, daremos um concluído novamente, fecho as regras de formatação condicional, e a gente já tem aqui, então, justamente a linha inteira formatada para cada um. Vamos fazer aqui mais um teste. Eu vou trocar, por exemplo, o item 8 para estoque, e a gente já tem, então, a formatação condicional aplicada na linha inteira. E para finalizar, algo muito interessante que tem aqui dentro do Google Sheets, que é como você destaca valores duplicados. Atualmente, ele não tem uma guia que faça isso para vocês de forma automática, mas você consegue fazer isso usando também a formatação condicional. Lembrando que a gente não está usando isso aqui para remover os duplicados, e sim para destacar os valores duplicados. Portanto, eu selecionei aqui a minha coluna onde eu tenho os nomes, vou vir em formatar e formatação condicional. Eu estou fazendo alguns processos mais de uma vez, justamente para vocês colocarem o funcionamento na cabeça, tá? E para destacar valores duplicados, a gente não tem isso aqui dentro das regras de formatação aqui para texto, ou para o que for. Portanto, a gente precisa criar novamente uma fórmula personalizada, e a gente começa com o sinal de igual. Só que para entender como que a gente vai destacar esses valores duplicados, a gente precisa entender o seguinte, eu quero contar todo mundo que vai aparecer mais de uma vez. Então, eu preciso fazer uma contagem desses valores, e aplicar essa formatação, caso ele não seja um valor único. E é justamente por isso que a gente vai usar a função conteC, porque ele vai contar se não aparecer uma vez só, e sim mais de uma vez. Portanto, a gente vai colocar aqui conte.c. Lembrando que essas funções de contagem a gente já ensinou aqui no Google Sheets, e eu vou deixar o card também, caso vocês queiram acompanhar essa aula mais tarde. E agora, a gente precisa aplicar, então, os argumentos da nossa função conteC. Abre aqui parênteses, e a gente vai colocar o seguinte, eu coloquei aqui de M até M, então, M, dois pontos M, justamente porque eu quero que ele pegue toda essa coluna para fazer a análise. A gente pode selecionar somente ali de M5 a M14, também não tem problema, mas é somente nesse caso a gente precisar replicar essa formatação, tá? E aí, ponto e vírgula, a gente precisa aplicar, então, ali, o critério. E para a gente aplicar esse critério, eu vou colocar da mesma forma que eu fiz em formatação para a linha inteira. Eu vou colocar a primeira célula, o endereço da primeira célula, que tem o valor onde eu quero fazer o destaque de duplicados. Então, é a minha M5, porque está na minha coluna M, na linha 5, onde tem esse valor, João. E aí, eu só preciso fazer essa contagem se ele aparecer mais de uma vez. Então, eu fecho aqui os parênteses para ele fechar a minha função conteC. E eu vou colocar aqui o sinal de maior que. Então, todo mundo quer aparecer mais do que, no nosso caso, mais do que uma vez. Então, eu coloco aqui 1, ok? Só revisando aqui a nossa função. A gente está usando um conteC, porque ele vai contar os valores de acordo com o critério, e o nosso critério é todo mundo quer aparecer mais de uma vez. Então, a gente usa conte.C. Pegamos toda a nossa coluna M, e o nosso critério de filtro, que é o que a gente vai usar para destacar os duplicados, é a N5, porque é a primeira célula que tem o valor mais do que uma vez. Então, fechei os parênteses, maior do que 1. Eu vou formatar aqui em vermelho, dou o concluído, fecho minhas regras de formatação condicional, e repare que a gente já tem aqui os valores que foram duplicados, já aparecendo em vermelho. Se eu trocar aqui, por exemplo, João para Mateus, e aí eu vou pegar aqui Mateus, vou deixar somente como Lucas, vou colocar Pedro aqui, vou colocar aqui Márcia, e aqui Alexandre. Dou um Enter, e repare que a gente eliminou aqui todas as vezes em que o João apareceu mais de uma vez, e ele já retorna para a gente somente Rafaela, que é o que está aparecendo triplicado, ou seja, está aparecendo mais de uma vez aqui, e é assim que você faz esse destaque de valores duplicados dentro do Google Planilhas, tá? Essa aqui é provavelmente a aula mais completa que a gente tem no canal sobre a aula de formatação condicional, e essa aula aqui é uma aula que a gente tirou lá do nosso curso de Google Sheets, tá? É para quem não sabe nada de Google Sheets, que é aprender do zero por um preço extremamente barato, e a gente ensina bastante coisa lá do zero para você de Google Planilhas, e ensina todos os macetes e truques, além do conteúdo ser atualizado constantemente, e você só paga uma vez. Se gostou dessa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal, e também deixar o seu like para ajudar o YouTube a jogar esse vídeo para mais pessoas, fechou? Eu vou deixar aqui nas telas finais algumas sugestões de vídeos para vocês, e uma delas é sobre como você usa a inteligência artificial aqui dentro do Google Sheets, uma aula bem completa para você conseguir usar o chat GPT aqui dentro. Por ora é isso, e eu vejo vocês na nossa próxima vídeo-aula. Eu vou deixar aqui no vídeo-aula.